Oi, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa e agradeço a você por estarmos juntos mais uma vez se você já tem nos acompanhado ou se essa for sua primeira vez, muito obrigado. Este é mais um TBT da TV, aqui do Observatório da TV, no YouTube e também na plataforma de podcast da sua preferência. Todos os nossos conteúdos estão lá, acompanhe, procure que você vai encontrar. No dia 4 de fevereiro de 1980, portanto há 40 anos, a TV Globo estreou uma das suas novelas de maior sucesso, lembrada até hoje e que atualmente tem uma nova geração de fãs graças a uma reprise que essa novela ganhou no Canal Viva já há algum tempo, entre 2013 e 2014. E, além disso, teve um lançamento, essa novela teve um lançamento compacto em DVD pela Globo Marcas. Um pouco depois. Nós estamos falando de Água Viva, novela de Gilberto Braga, que foi exibida no horário nobre de 8 horas, hoje 9, né? Dirigida por Roberto Talma e Paulo Ubiratã e escrita, além do Gilberto Braga, também por Manuel Carlos. Do que tratava essa novela Água Viva? Bom, em primeiro lugar, o título é justamente uma representação simbólica da principal personagem feminina da história, que se chamava Lígia, e era interpretada por Bete Faria. Lígia já havia sido casada com um namorado da juventude chamado Sérgio, numa participação especial do Milton Moraes, esse personagem aparece na novela, né? É o pai do seu filho mais velho, Paulo Roberto, que era vivido por um garotinho chamado João Cláudio Melo, se eu não me engano o nome dele. E ela não deu certo nesse casamento com o Sérgio, porque o Sérgio não tinha maiores ambições. Era uma pessoa humilde, vamos dizer assim, mais conformada com uma vida sem grandes luxos que só os berços de ouro costumam dar. Então a Lígia, muito ambiciosa, desde novinha, resolveu desfazer o casamento, e depois encontrou um outro marido ligado a negócios mais altos, o Heitor, papel do Carlos Eduardo Dolabella. Esses dois maridos da Lígia já saudosos, né? Atores talentosos que já deixam saudade na gente. Com o Heitor ela tinha uma outra filha, uma menininha, né? Como era o nome dela? Não lembro agora, Patrícia? Enfim, e Lígia, no começo da história, recebe na sua casa a visita de uma grande amiga que acabou de se separar e está voltando da Europa para o Brasil, chamada Selma, papel de Tamara Taksman. Eis que dentro de pouco tempo, Selma e Heitor acabam se envolvendo, enquanto Lígia, que já não estava muito feliz com o casamento também, esse já o segundo, né? Resolve, então, ter aquilo como um grande motivo para recomeçar a vida novamente. Paralelamente a isso, nós temos um bom vivant, muito rico, que vivia apenas se divertindo, viajando, namorando, pescando, chamado Nelson Fragonard, que era o papel do Reginaldo Faria. Nelson vivia essa vida de garotão, embora já andasse pelos 40 anos de idade, e tem um choque, podemos dizer assim, embora duvidasse da verdade dessa afirmação, quando Sueli, papel de Ângela Leal, aparece na casa dele dizendo que ele pode vir a ser o pai de uma menininha órfã que ela conhece, mora num orfanato próximo da sua casa, na Ilha do Governador, a Maria Helena, que era o papel da Isabela Garcia. O Nelson realmente era pai da Maria Helena, né? Mas até que isso ficasse provado, até que ele se convencesse de que a menina podia ser filha dele, tudo, a Maria Helena passou por várias casas, né? E, inclusive, ela não podia ser adotada pela própria Sueli, que gostava muito dela, porque Sueli não era casada, veja só, e tinha uma renda baixa para se cuidar de uma criança daquela idade, ali, 8, 9 anos, né? Enfim. Então, outras famílias passam pela vida da Maria Helena até que ela se estabilize justamente com o Nelson, que era o seu pai biológico. Mas, enquanto isso não se resolve, né? A grande ideia central de Água Viva se desenvolveu a partir dessa menina órfã que ligava todos os núcleos à Maria Helena, né? Nós temos outros personagens que dialogam com o Nelson e com a Lígia. E o principal deles, nós podemos dizer, é o irmão do Nelson, Miguel Fragonard, que era o papel de Raul Cortez. Miguel, ao contrário do irmão, era uma pessoa responsável, muito trabalhadora, estudou-o muito e era um cirurgião plástico dos mais reconhecidos do país, além de professor universitário. Miguel era casado com Lucy, papel de TT Medina, que ele amava muito, ele era muito apaixonado por essa esposa, e os dois tinham uma única filha chamada Sandra, que era a personagem da Glória Pires. Sandra era a noiva perfeita para um médico em começo de carreira, o Marcos, personagem do Fábio Júnior. A mãe dele, Lourdes Mesquita, de um passado glorioso, mas que depois de uma derrocada econômica passou a viver de organizar eventos, personagem da grandíssima Beatriz Segal, fazia muito gosto que o Marcos se casasse com a Sandra, forçava umas barras para que aquele casal o vingasse. Mas o Marcos não gostava da Sandra, gostava de uma jovem pobre, claro, como uma boa novela tem que ser, a Janete, que era a personagem da Lucélia Santos, que se chamava Janete, numa homenagem do Gilberto Braga, a sua amiga, e podemos dizer a sua mestra, Janete Clerc, que na época ainda estava viva, e pôde acompanhar o sucesso de Água Viva e o exercício do muito grande, do enorme aprendizado que o Gilberto teve com ela própria. Janete e Marcos são um casal detestado por Lourdes Mesquita, que faz de tudo para separá-los e usa das piores tramóias para desuni-los. Só que a sua outra filha, Márcia, sua filha mais velha, vivida pela Natália do Vale, também tinha um casamento infeliz, motivado por essa diferença social, e essa diferença de criar conflitos entre o casal era incentivada, de certa forma, pela perturbação da Lourdes Mesquita, o seu genro Edir, que era um professor de história, que ganhava pouco, idealista, uma pessoa muito honesta, personagem do Cláudio Cavalcante, tinha embates sérios, tanto com a esposa, que vivia uma vida que a mãe colocava na cabeça dela, ou queria viver, quanto com a própria sogra, que o diminuía muito frequentemente, né? Queria outro tipo de marido para aquela filha, então o filho mais jovem se tornou, vamos dizer assim, a sua última esperança de voltar aos seus tempos de glória financeira e socialmente, por que não, né? Outra personagem muito importante é Stella Fraga Simpson, que era vivida por Tônia Carreiro, Estela, já na casa dos cinquenta e tantos, sessenta anos, ainda era muito bonita, e vivia de namoradinho em namoradinho, com rapazes muito jovens, né? Muito amiga do seu ex-marido, Cléber Simpson, personagem do José Luvogoi, né? Ou Luvogoi, como queira. E eles tinham também um único filho, Bruno, Cadu Moliterno, fotógrafo, que, justamente, ali formava um triângulo com Marcos e Janete. Ele era muito apaixonado pela Janete. O Bruno, né? Embora depois acabe se encontrando romanticamente, mesmo é com Sandra, que passa por um processo de amadurecimento ao longo da novela. E por quê? O primeiro grande baque na vida da Sandra e do professor Miguel Fragonard é a morte de Lucie, ali na terceira semana da novela, bem no comecinho. Terceira ou quarta. E, ao mesmo tempo, a vida de Lígia tem aquele grande baque do fim do casamento, motivado pela traição, né? Pelo adultério do Heitor, com a grande amiga Selma, que ela botou dentro de casa, enfim. E as vidas, inicialmente, de Lígia e Nelson se cruzam. Os dois se conhecem, se apaixonam, se interessam um pelo outro. Mas ele, como tem muitas diferenças em relação ao irmão, eles são brigados, evita dizer o nome dele, o sobrenome, né? Pra Lígia. E isso motiva uma série de problemas, porque Nelson é usado como laranja de um mau caráter seu amigo, ou muy amigo, né? Amigo da onça, chamado Técio. Papel do Ivan Cândido. E acaba sendo implicado em muitas dívidas, que papéis que ele assinou sem ler o levaram a contrair em nome do Técio. Então, o Nelson fica numa situação péssima, tomado por uma pessoa de mau caráter, coisa que, efetivamente, até não podemos dizer que ele fosse, né? Era só um garoto de uma idade avançada, inconsequente, né? Sem maiores preocupações. E a Lígia, desiludida com essa falta de perspectiva com o Nelson, que, durante um tempo, até some da vida dela, acaba conhecendo, por ironia do destino, quem? Miguel Fragonard, que, a essa altura, está viúvo. Então, ela se apaixona por Miguel, Miguel por ela, aquela estabilidade financeira, aquele status social que ela sempre quis, finalmente teria. Até que o triângulo efetivamente se forma quando o Nelson a procura, a reencontra, e vê que ela está com quem? Com seu irmão, o Miguel. Pois é. Que novela, não é? Para quem assiste, claro que tem outro sabor. E se você não assistiu, como eu disse, há registros aí pela internet, você pode acompanhar em DVD ou em vídeos do YouTube. Água Viva é uma novela muito simbólica do seu tempo, foi um dos maiores sucessos da história da TV Globo. E eu digo isso frequentemente aqui em Encontros como esse nosso, porque, geralmente, nós relembramos novelas que são muito marcantes e fizeram bastante sucesso mesmo, né? Manuel Carlos começou a escrever Água Viva por volta do capítulo 60, em parceria com Gilberto Braga. Gilberto Braga havia escrito, pouco antes, uma outra novela de grande sucesso, chamada Dança em Dez. E o processo criativo de Dança em Dez foi muito extenuante para o Gilberto Braga, que pensou em largar esse trabalho de autor de novela várias vezes. De modo que, Água Viva, além de tudo, tinha uma pressão de que repetisse o sucesso de Dança em Dez. E ele solicitou à TV Globo, na figura do seu vice-presidente de operações, o Boni, que indicasse alguém para trabalhar com ele, dividir aquele trabalho com ele, já que ele tinha crises de criatividade, de relação com o trabalho mesmo, né? Tinha muito medo de falhar, de dar errado, de sair uma porcaria. E quis essa ajuda, e teve, né? Então, o Manuel Carlos escreveu, mais ou menos, 100 dos 160 capítulos que a novela tem, em parceria com ele. Como eu dizia há pouco, a Janete, a Janete não, a Sandra, ela acaba passando por um processo de amadurecimento ao longo da novela, que a leva a ficar com o Bruno, enquanto Janete e Marcos têm o seu esperado final feliz. E isso por quê? Depois da morte da mãe, ela se relaciona com essa madrasta, a Lígia, né? E amadurece por uma série de razões. Ela deixa de ser aquela menininha amparada pela Lucy e se torna, então, uma jovem mulher, ainda com muito a descobrir, e apaixonada por alguém que gosta dela de fato, que não era o caso do Marcos, né? Digamos que os dois casais jovens, nessa troca de um par pelo outro, se dão muito melhor, né? De fato. É o que a gente vê na novela. Enquanto isso, Sueli, que se apaixona por Nelson, e a novela toda praticamente corre atrás dele, se declara, faz as maiores loucuras pelo Nelson e ele sempre apaixonado pela Lígia, depois de uma viagem à Europa que a transforma em vários sentidos na companhia da Madame Besançon, uma participação mais do que especial da grande dama do teatro brasileiro, Henriette Morinot, Sueli volta para o Brasil, transformada com outro visual, com outra maneira de falar, com outra visão de mundo, e dando valor a ela própria, né? E deixa de se humilhar pelo Nelson. No último capítulo de Água Viva, depois de mais uma vez se desencontrar da Lígia, a raiva de um pelo outro ali, pelas mais variadas razões, Nelson, enfim, pede Sueli em casamento. E quando ela pergunta a ele por quê, já que ela sabe que ele não a ama, ele diz que gosta muito dela, respeita, tem admiração. E ela fala, olha Nelson, alguma coisa assim, Carlos Drummond de Andrade, eu admiro muito, mas nem por isso eu quero me casar com ele. Então eu não aceito que você queira se casar comigo porque me admira. E tem uma conversa muito franca com ele sobre o seu desencantar. Ela desencantou o do Nelson, depois de apanhar muito da vida também. É uma grande personagem a Sueli, que foi muito bem defendida pela Ângela Leal, que inclusive merecia, ao longo da sua carreira, grandes papéis que podemos dizer que não teve ou não teve com a frequência que ela mereceria. É muito lembrada, tanto pela Sueli, quanto pela Maria Bruaca, de Pantanal. Mas, parafraseando outro programa nosso aqui do Observatório, vale a pena, qualquer dia desses, nós falarmos de Ângela Leal mais detidamente. Quando exibida na Europa, especialmente em Portugal, na Itália, em países assim, Água Viva influenciou, decisivamente, através de personagens como Ligia e Janete, o comportamento das telespectadoras, que, naquele momento, a transição dos anos 70 para os 80, modificavam a sua relação com o mundo, se tornavam independentes dos seus pais e dos seus maridos, não viam mais a necessidade de se casarem tão cedo, as mulheres começaram a pensar mais em investir na sua carreira, nos seus estudos, enfim, né? A Janete não pensava em se casar, ela queria ser física nuclear. Embora a paixão pelo Marcos a tenha levado até a manter o seu pai preso durante um tempo, o Evaldo, papel do Mauro Mendonça, que não valia nada, era um encostado que não dava certo em nada na vida, quem segurava as contas da casa era a irmã dele, a solteirona, a tia Irene, personagem da grande Heloísa Mafalda, e eu digo grande de boca cheia, porque a Heloísa Mafalda foi uma das maiores atrizes que eu vi na minha vida, e talvez você, do outro lado da tela, concorde comigo, né? Já a homenageamos aqui no Observatório, e faremos isso outras vezes, porque ela merece. Água Viva é uma das novelas, como eu disse, de maior sucesso da história da TV Globo, foi a primeira novela das oito, reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, em 1984, e até o final de 2013, nunca mais havia sido resgatada, nunca tinha sido reprisada outra vez, né? E a sua trilha sonora nacional é muito bonita, né? Com Maria Bethânia, Gal Costa cantando Noites Cariocas, João Gilberto e Wave, que era o tema de Nelson, né? Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, veja só, né? Elis Regina, o próprio Fábio Júnior, né? E por pouco a trilha nacional, se dependesse do autor da novela, o Gilberto Braga, que deu palpites ali, ajudou a escolher, né? Por pouco a trilha nacional não foi a que prevaleceu a novela toda, ao invés de surgir uma internacional depois. Mas, né? E eu não posso me despedir por hoje, sem citar um dos maiores mistérios da teledramaturgia, que ocorreu em Água Viva, pouco depois do Quem Matou Salomão Rayala, de O Astro, que foi em 1978, com a Janete Clerno, né? Em Água Viva, Gilberto Braga resolveu matar o Miguel Fragonard, que era um dos personagens mais queridos do público, até, e por isso mesmo, podia morrer e criar uma comoção. Ele foi assassinado. Foi encontrado morto por um tiro que ninguém sabia quem deu, numa casa de veraneio, uma casa de passeio que ele tinha retirada, né? Assim, em Angra dos Reis, se eu não me engano. Só no final da novela, ele morre com a novela já adiantada, né? Participa, efetivamente, da trama por bastante tempo, até que morre. E só no final nós descobrimos quem foi que matou. Foi Kleber. Pois é, aquele senhor simpático, boa praça, o ex-marido da Estela e pai do Bruno. Kleber, no passado, havia sido apaixonado pela mãe do Nelson e do Miguel. Aliás, não. Pela mãe do Nelson. E o Miguel, que já era filho de outro casamento, do pai deles lá, o senhor Fragonard, né? Não sabia de nada disso e tudo. E essas diferenças do passado levaram-no a arquitetar um plano ali para se vingar de alguma forma. Acabou que ele prejudicou o Nelson, fez ele perder tudo, etc. E o Miguel o desmascarou, né? Nessa de... Quem sabe voltar às boas com aquele irmão, reerguê-lo, né? Tanto fez, tanto fez, que descobriu que quem estava por trás de todo o plano para prejudicar o Nelson era o Kleber. E ao tirar a satisfação disso, levou um tiro, né? Ali eles se engalfinharam e tal. E o Kleber, preso, merecidamente, né? Quem tem alguma pena dele vai visitá-lo. É o filho, claro, né? Mas quando você quer saber se ele se arrependeu, está se sentindo mal, alguma coisa assim, ele diz que só lamenta que quem sabe não possa mais tomar champanhe gelada, né? Champanhe quente é péssimo, tem um gosto horrível. É nessa base, né? Como os personagens do Gilberto Braga definem muito bem a sua visão de mundo, assim, em pequenas frases, pequenas... Água viva, se você não conhece, vale a pena vê-la ou revê-la sempre, né? Nesses 40 anos, a novela merece essa homenagem. E esse foi mais um TBT da TV. Espero que você nos encontre novamente nas próximas semanas. Inscreva-se aqui no canal se você não tiver feito isso ainda e acompanhe, ative as notificações. Trazemos sempre conteúdos feitos assim com muito carinho e dedicação, exaltando o passado e o presente da televisão para você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto